com Isaías capítulo 50, estou pedindo Deus para dar versículos que nunca foram citados, cada culto tem que trazer versículos novos, Isaías capítulo 50, Isaías no meio da Bíblia é salmos, provérbios, eclesiastes, cantares, Isaías, o capítulo é 50, o versículo é o 4, 4, diz assim, o senhor Jeová me deu uma língua erudita, oh que bonito, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado, irmão isso é para mim e para você, eu tenho que me envolver com Deus, me envolver com o Espírito Santo, para que eu tenha sempre uma palavra boa, entenda bem, para dar alguém que está cansado, alguém que está desanimado, alguém que está abatido, alguém que caiu, e quem está caído não está precisando de um chute não, quem está caído está precisando de alguém que o levante, e nós cristãos temos essa mensagem, nós temos essa palavra, nós não temos palavra, não podemos dar palavra de destruição, eu volto aqui depois, no salmo 45, o salmista diz assim, salmo 45, ele diz, o meu coração ferve com o que? com palavras boas, eu tenho que buscar de Deus, me encher o meu coração de boas palavras, porque eu vou ajudar muita gente, você vai ajudar, ao doente, Jesus Cristo te dá saúde, não dizer, não, você não tem fé, você está derrotado, ou essa doença incurável, não, para Deus não é impossível, como eu estava lendo agora, o pedido de oração, um amigo pediu oração, que teve Covid, mas agora a febre voltou, e ele fez lá um exame, já deu que tem infecção ainda, o que que eu disse, eu falei, eu dei uma boa palavra, mandei para ele, João 16, 33, tenho vos dito isso, para que em mim tenha paz, que não perca paz com isso não, tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, então é uma palavra, é isso que nós temos que ter, sempre uma boa palavra, para dar para alguém que está cansado, que está caído, mas tem que ferver, e a minha língua é de um, a pena de um apelidor, de um décio escritor, que é aquele escritor que você tem prazer, não tem escritor que você às vezes gosta, não sei se você tem algum preferido, que você gosta de ler ali bastante, poderia falar aí no culto anterior do secular, poderia falar do evangélico, se for é o missionário do secular, tem uma linguagem fácil de você entender, de você assimilar, T.L. Osborne, o Reagan, você lê ali, que é mais, Max Lucca, tem outros mais que você lê, e gosta, você então vai adentro, assim devem ser as nossas palavras, que as pessoas se agradem, e sempre vão desejar de ouvir da nossa boca uma boa palavra, provérbios, é depois, capítulo 12, versículo 25, provérbios 12, 25, diz o quê? A solicitude do coração, no coração do homem, ou a ansiedade, prefiro a tradução ansiedade, a ansiedade no coração do homem o abate, mas, uma boa palavra o alegra, ô irmãozinho, é uma boa palavra que eu tenho que ter, é uma boa palavra que você tem que ter, para alegrar aquele coração, está triste, está abatido, está desanimado, está em precisão de uma boa palavra, provérbios ainda, capítulo 15, versículo 23, o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo com boa é, é isso que nós temos que nos envolver com Deus, para termos essa palavra, agora vamos para um caso prático, segunda carta de Paulo aos Coríntios, isso aqui eu ouvi há muito, há algum tempo, há uns anos atrás, vou mencionar uma boa explicação nisso aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem alguma tribulação, o nosso consolo não é como o do mundo, no mundo o que é o consolo? encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora, isso é uma canção antiga, não, não, o nosso consolo é resultado, é levantar a pessoa, consolar aqui, é animar a pessoa, é dar uma boa palavra que ela vai realmente se animar, vai voltar para a vida, vai recuperar a autoestima, e qual é a boa palavra? O doente, Jesus Cristo e da saúde, a pessoa que caiu, é ele quem perdoa todas as suas iniquidades, é isso meu irmão, nós temos que ter sempre essa boa palavra, porque nós vamos consolar essas pessoas, vamos levantar alguém que perdeu um ente querido, olha, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, às vezes é necessário, entenda bem, Deus permite, o corpo é destruído, mas o espírito é salvo, mas não é da carne não, você tem que estar inspirado, fervendo no fogo de Deus, com boas palavras para dar à pessoa, uma senhora estava muito desanimada, porque o filho dela tinha cometido suicídio, aí, entenda, o pregador falou, mas se ele estava com uma depressão forte, alguma coisa, isso aqui não é, não é um caso, não estou dizendo que isso aqui não vai fazer doutrina não, mas a lei dos homens, no código penal, o artigo 26, ele fala a expectativa excludente de ilicitude, aí logo na cabeça desse artigo, fala assim, sobre a pessoa iniputável, aquela pessoa, quando ela cometeu o delito, ela não tinha condições, entenda, de entender o que ela estava fazendo, por algum problema mental, um exemplo, então, a nossa lei vai condenar essa pessoa, que é graças a Deus nacional, uma pessoa iniputável, ou seja, não pode ser atribuído a ela, aquele fato criminoso, porque ela não tinha compreensão, entendimento para o que ela estava fazendo, você viu de vez em quando, você ouve um caso aí, de uma pessoa que cometeu um crime, foi de vez a ser levada, por exemplo, um caso recente no país, o rapaz que esfaqueou o presidente, ele foi colocado, ele foi condenado a condição de prisão, nenhum, porque ele foi dado como iniputável, que era uma pessoa que tinha problemas mentais, que não sabe o que estava fazendo, aí o pregador disse, vem cá, a lei de Deus é sédia dos homens, se o homem, se o homem não condena uma pessoa sem Deus, vai condenar, então cuidado, para você não julgar ninguém, mas nós temos sempre que ter a palavra dada por Deus, pessoal, tem que ser inspirados por Deus, nós não podemos falar da carne, temos que falar, porque diz assim, vamos voltar ao 3, bendito seja o Deus e o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, o que nos console em toda a nossa tribulação, seja qual for a tribulação, é financeira, é uma tribulação física, é uma tribulação moral, você está sendo tentado, o que for, Deus tem uma palavra boa para você, e qual é a palavra que temos para a pessoa? Não pode ser de condenação, lembra do que o Pedro disse lá em Atos 3, 6? O que eu tenho isso, te dou, então se eu tenho a consolação, Deus também, eu tenho para dar ao outro, se um dia, entenda, alguém me falou da salvação que há em Cristo, eu tenho que falar da salvação para o meu próximo, se ele falou da cura divina, eu tenho que falar da cura divina, então, o mesmo consolo que ele me deu, eu tenho que dar para os outros, aí ele vai falar mais ainda, para que possam os que tiverem alguma tribulação, com a consolação, como nós mesmos, somos consolados de Deus, por isso aqui um pouquinho na frente, Efésios 4, 29, esse você conhece mais, 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, de torpeza, de destruição, mas só a que for boa para promover a edificação, se você não tem uma palavra para dar a alguém que está caído, cala, não fica falando, não acusa a pessoa, de maneira alguma, tem gente que quer ver, tem medo, não sabe que o homem diz, a mulher nunca vai ter uma palavra de destruição, pastor, eu gosto de esconder o meu passado, porque eu tenho vergonha, mas a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, verdade, você não tem que dizer, ah, mas se descobrir eu vou ficar vergonhoso, não é nada, realmente, isso aí eu fui o velho homem, eu sou nova criatura, estou em Cristo, quer dizer, nós temos sempre que dar essa boa palavra, mas não foi, foi a pessoa que já conhecia Jesus, e ela caiu, está bom, mas a Bíblia diz, ainda que caia, não ficará prostado, essa é a palavra, o homem estava cheio de pecados, foi levado até Jesus para ser curado, porque era um paralítico, e ele foi levado pelos amigos, quando chegou lá ele se surpreendeu, Jesus não falou de cura divina para ele, rodou para ele, ele disse, filho, tem bom ano, perdoados são os, os plural, os teus pecados, levanta-te e anda, quer dizer, se ele dá o perdo, não é para levantar, meu irmão, Deus nunca vai derrubar, a nossa palavra não pode ser para derrubá-lo, o que Paulo está dizendo aqui, não saia da vossa boca, nenhuma palavra torpe, de torpeza, de destruição, de condenação, de julgamento, é o que você ouve, entenda, as pessoas constantemente, eu falo muito aqui, para você não cair nessa selada, dos chamados, peseudo apologéticos, estão aí, não, que hoje eu quero contar a história da igreja, ô cidadão, vai pregar o evangelho, quem é você para julgar os outros, entenda, fica achando que está defendendo o evangelho, e está cortando a fé dos outros, esfriando, esfriando a fé das pessoas, conheci um rapaz, já contei esse caso, de infância, conheci ele, bem, eu tenho 62, ele deve ter uns 56 hoje, ele é mais do meu irmão mais novo, era mais amigo dele, o irmão dele, mas era muito amigo, ele já é falecido, e esse rapaz, eu um dia encontrei com ele, em 2006, feliz, ele aceitou Jesus, numa igreja, libertação, tudo, chegou a ser obreiro, e tudo, aí conheceu até uma moça, da nossa igreja, mas depois eu comecei a ver ele, comentando sempre, essas críticas, botando print, compartilhando, essas condenações, que esses, peseudo apologéticos, falam, falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de igreja, que aquela igreja, não sei o que, que fulano é falso profeta, que igreja tal, não prega o evangelho, que ele tal, pega o evangelho tal, evangelho que não é verdadeiro, evangelho de empresa, evangelho não sei o que, aquelas bobeiras todas, que é pessoa que não tem revelação, é pastor sem ovelha, aí quer apacentar as ovelhas, das outras igrejas, e simplesmente, eu falei, rapaz, não entra nessa, para com isso, você é um homem de Deus, você conheceu Jesus, não entra que você é condenado, vocês vão prestar conta a Deus, ele respondeu, olha, eu tenho um irmão, como uma referência no evangelho, o irmão é uma grande referência, na palavra de Deus para mim, parou, eu vi que ele continuou, tá bom, o que que eu posso dizer? Desmoestei, ele não aceitou, deixa, mas não entre nessa, por quê? Porque a palavra de Deus, não é para condenar, a palavra de Deus, é para salvar, como é que ele falaria, ou até que se falasse, o que é que, pessoal, vamos orar então, se esse pessoal não é de Deus, Deus vai tirar, mas nada vai impedir, o evangelho de ser pregado, nada vai impedir, as pessoas de serem salvas, não ficar condenando, ação, é da salvação, isso é que eu tenho que colocar no coração, aí tem mais, que ele diz para nós agora, depois de Efésios, vem Filipenses, depois Colossenses, isso é matéria nova agora, não dei nos outros cultos não, no outro culto anterior, 4 ou 6, essa palavra é boa, a vossa palavra seja sempre, o quê? Agradável, temperada com sal, já comeu comida sem sal, às vezes é necessário, é, mas às vezes também, você está acostumado com muito sal, sabia disso? É como açúcar, a pessoa às vezes come, quando você tira o açúcar, depois você acaba sentindo o gosto, mas o que ele está dizendo aqui? A nossa palavra se sente agradável, temperada com sal, quer dizer, a palavra que dá gosto às pessoas, mas aí um dia eu vi, um homem falou isso, que dê sede nas pessoas, para quê? Para irem à fonte da água viva, que é Jesus Cristo, para beberem da água verdadeira, então, seja a vossa palavra agradável, cuidado para você não dar palavras, de destruição, de torteza, seja temperada com sal, para que saibais, como convém, responder a cada um, então a nossa palavra, tem que ser agradável, tem que ser a palavra do Senhor, vamos voltar onde nós começamos, quem lembra? Isaías, capítulo 50, versículo 40, passou, já me esqueceu, e está querendo, não, não, está aqui, aqui eu tenho um colinho aqui, 54, capítulo 50, versículo 4, o Senhor Jová, me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma boa palavra, ao que está cansado, bem, continua, ele desperta-me, todas as manhãs, o que é isso? Todos os dias, Deus traz a luz para você, assim como chega, todos os dias, o amanhecer, todos os dias, chega uma palavra para você, todos os dias, por exemplo, nós, do Ministério, temos um privilégio, todos os dias, o missionário R. R. Soares, coloca uma palavra de fé lá, você já viu isso? No Facebook, no Instagram, no YouTube, está lá, eu, por exemplo, peguei de hoje, todo dia eu faço isso, eu vou e reparto, primeiro eu mando para a minha família, que quem não cuida dos seus, negou a fé, mando para os meus familiares, que os familiares são, mando para os irmãos, mando para os sobrinhos, aí mando para todos os pastores, líderes do Brasil, de onde houver igreja, em cada estado, para São Paulo, eu mando para todos os pastores, todos, todos eles recebem, estou dividindo o pão, mas todo dia tem, meu irmão, todos os dias, o Senhor Deus tem nos presenteado, é aquela palavra, que ilumina você, é aquela palavra, que chama a sua atenção, aquela palavra, que provoca luz, nos seus olhos, quer dizer, ilumina você, está dizendo para nós aqui, todas as manhãs, olha que bonito isso aqui, ele desperta-me, todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça, como aqueles que aprendem, quer dizer, eu ouço e aprendo, eu cresço naquela palavra, aquilo me ajuda, aquilo me ilumina, aquilo passa a ser lâmpada, para os meus pés, e luz para o meu caminho, quer dizer, não haverá trevas, se você seguir aquela palavra, que Deus te dá, eu falo, "? Música